O que vem da roça, não é escolhida, foi o céu da madrugha só, sei O que vem da roça, não é escolhida, foi o cheiro da roça Tudo isso, né? O que vem da roça, não é escolhida, foi o que vem da roça O que vem da roça, não é escolhida, foi o que vem da roça Sao dinheiro da perícia, não é escolhida, foi o que vem da roça A maior coisa, sempre chegar até com fogos Olha... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL